Então, Tatu, veja essa história. A gente está aqui na residência da vítima, no conjunto Ouro Branco, na manhã desta segunda-feira. No início da noite, do domingo, entre 6h30 e 7h, foi que aconteceu essa briga entre o casal. O homem de 34 anos e a mulher de 36. A vítima, a mulher, está aqui, inclusive com grave ferimento na cabeça, causado depois de uma briga, de uma discussão, que gerou um empurrão e ela bateu com a cabeça em um dos cômodos da casa aqui. Mas, enfim, ela saiu à procura de socorro, saiu correndo, procurando apoio dos vizinhos, que aí chamaram a polícia, deram abrigo para ela e chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, conseguiu localizar o homem, que é o autor deste crime aqui, deste fato. Mas ela está aqui com a gente, a vítima está aqui com a gente. Conta para nós, o que é que aconteceu no domingo, 6h30 da tarde? Então, a gente estava tomando, comecei logo de manhã, já enchi a cara e é que nem eu falei, ele estava deitado e eu fui mexer com ele. Aí ele pegou e me empurrou e foi onde eu caí e bati com a cabeça. Quer dizer, foi uma brincadeira? É, foi tentar brincar e ele foi tentar se defender e, no fim, acabei caindo e se machucando. Tá, mas aí isso gerou todo esse problema, que deu polícia... Sim, que daí chamaram a polícia, tinham que chamar o SAMU. Na verdade, não foi nem eu que chamei a polícia, também não sei quem que foi. Mas, costumeiramente, acontecem essas agressões? Você já apanhou algumas vezes dele? Não, não. Ele já foi preso, sim, já, sete vezes com a Maria da Penha. Sete vezes, tudo com você? Só que tudo, que nem eu falei, tudo uma coisa que eu procuro e depois quem, né? É quem procurar, acha? Quem procurar, acha? Procurei onde achei. Mas aí, o fato de vocês, vocês sempre beber antes de procurar alguma coisa? Oi? Vocês sempre bebem, os dois bebem juntos? Antes de beber, fica maravilha, depois que bebe e com a filha se tontou esse transtorno todo. Ele trabalha com o quê? Ele é pintor. E você trabalha? Não. Você quer ele de volta? Ah, eu não sei, moça, que nem eu te falei. Eu não conheço ninguém aqui, eu não trabalho, eu dependo dele, entendeu? Aí eu tô aqui, tô na agonia, não sei se vai ficar, se vai sair, a família dele tudo em cima. O que a família dele fala? A família dele não fala nada, só fica me perguntando. Eu não come, vou responder uma coisa que eu não sei, eu não consigo ligar na delegacia, eu não consigo nada, eu não sei de nada. Mas você já foi na delegacia? Ontem à noite eu fui. Passou pelo ML? Passei. Fez exame de lesão corporal? Sim. E o Lauro já foi entregue para o delegado, já tá sabendo quem tem alguma informação? Então, ontem o delegado não tava lá, quem me atendeu foi uma mulher, ela falou que hoje até na hora do almoço o delegado ouvia ele, aí eu não sei. Bom, você quer que ele fique preso ou não? Ah, eu prefiro que não. Prefiro que não? Não, porque eu... Você quer ele de volta? Quero. Ele que sustenta a casa? Ele que sustenta a casa. Mesmo depois de agressões? A filha também. Vocês têm filhos juntos? Tem. Quantos? Tem uma com ele. Você tem duas crianças aí, né? Isso, uma não é dele, a outra é. Bom, você agora, por conta de problemas financeiros, da situação financeira, você aceita ele de volta mesmo, depois de uma brincadeira, ter terminado com esse tai na cabeça aí? Eu tenho que aceitar, fazer o quê? É que nem eu te falei, eu não trabalho, eu dependo dele, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho tudo pra pagar, eu não... Você gosta dele? Gosto. Apesar de tudo isso, você ainda é apaixonado? Foi eu que cacei, foi eu que cacei, entendeu? Todas as vezes foi você? Quase. Quase todas? Quase. E as outras? Algumas ele, né? Mas assim, pra machucar, que nem dessa vez, não... Tem medo, não? Não. Que um pior aconteça? É, tem que ter, né? Mas fazer o quê? Esperar, ver o que vai dar, sair, vou dar mais uma chance, que nem eu conversei com a irmã dele, vamos procurar uma igreja, né? Procurar a casa de Deus, parar com essa bebedeira dedicada, a gente tá acabando com tudo. Aí eu fico vendo as minhas filhas aí, eu vendo essas coiseiras todas, os vizinhos falando, não quero isso pra mim mais. É a bebida, então? É a bebida. O problema não é ele, o problema é a bebida. O problema é a bebida. O problema é seu e dele, então, é a bebida? É, porque ele bebe, eu também bebo e vira aquela coisa toda. Vocês bebem todo dia? Não, só no final de semana. Quando bebe, bebe pra semana e bebe. E é pra arrebentar com tudo. Tá aí, a situação dessa senhora aí, Tatu, você vê, a gente acompanha casos e casos, né? Nessa ocasião, ela ainda aceita o companheiro de volta, ele que está recolhido na manhã desta segunda-feira à disposição da justiça, está preso em flagrante, a acusação é Maria da Penha, violência doméstica, você representou contra ele ou não? Não. Bom, mesmo que ela não tenha representado, como ela disse aqui, como é um caso de Maria da Penha, ele fica, sim, recolhido. Agora, basta que o delegado faça oitiva, provavelmente até o final desta manhã ou já no início da tarde, para que novas decisões possam ser tomadas. E a gente vai ter noção daí se esse cidadão permanece recolhido ou se ele é liberado pra, então, dessa vez, voltar pro seio familiar e continuar trabalhando pra sustentar a família. Mas, como a mulher disse, o problema não é ele, o problema não é ela. O problema é a bebida que eles ingerem e as atitudes tomadas depois que estão embriagados. As imagens são de Alain Gabriel. Eu sou Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu.